Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ah, olá. Obrigada por perguntar. A propósito, me chamo Cressida. E não, não tá nada bem. Eu acho que arrumei encrenca com a bibliotecária. Sabe, eu adoro criar meus próprios feitiços. Achei que tinha finalizado o leve como uma pena pra usar nos meus livros da biblioteca. Meus braços ficam doendo de carregar eles o dia todo. Mas devo ter confundido o latim de pena para pássaro no encantamento. Porque quando eu abri a bolsa agora na biblioteca, eles literalmente saíram voando. Na verdade, parece brilhante. Obrigada. Mas acho que a bibliotecária não vai compartilhar da sua opinião. Eu mesma poderia recolher os livros e remover o feitiço. Mas não é a primeira vez que os meus feitiços perturbam a paz da biblioteca. A Mitty contou pra Madame Scribner que os livros voadores eram meus. E ela disse que se eu causasse mais confusão, ia escrever pros meus pais. Será que pode pegar os livros pra mim? São só cinco. Ela não vai suspeitar de alguém que acabou de chegar. Por que a Mitty contou pra Madame Scribner que os livros eram seus? Ah, pra ser sincera, não acho que ele tenha feito por mal. Creio que estava impressionado, se gabando às minhas costas. A Mitty passa muito tempo observando as estrelas, mas sabe reconhecer um bom feitiço. Acho que eu posso ajudar, se eu tiver tempo. Ficaria muito agradecida. Um dos livros é o meu diário. Não quero que ele acabe nas mãos erradas. Se puder coletar os livros e trazer pra mim, eu consigo remover o feitiço. Vou ter que usar a Akio pra pegar aqueles livros. Consegui. Só falta um jovem. Consegui. Consegui. Cheg deu pra mim ainda. Reveio. Vamos lá. Revele-o! Esse foi o último. Agora vou levá-los pra Cressida. É um alívio. Finalmente saber por que aquele quadro estava vazio. Olá, Cressida. Eu peguei seus livros, inclusive seu diário. Ai, que alívio. Obrigada. É com muito prazer que tiro esse peso das suas mãos. Prontinho. Bom, eu aprendi minha lição. Não vou mais praticar feitiços na biblioteca por um bom tempo. Agora vamos descobrir onde foi que eu errei. Eu acho que é melhor eu começar a praticar o meu latim. Que bom que existem pessoas confiáveis. Certamente não gostaria de ninguém lendo meu diário. E aí E aí E aí Obrigado.